Oi gente, eu sou a Buba e o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a cabeceira da minha cama Porque assim, o meu quarto é todo branquinho Não tem nenhuma cor, ele tá meio sem vida, sem ânimo e eu preciso melhorar isso dele Então eu resolvi mudar e pra isso eu mudei a cabeceira Na verdade não tinha cabeceira, eu criei essa cabeceira Porque eu achei que precisava e... Você vai conferir o resultado agora Sem mais demora, bora começar Pra fazer a minha cabeceira eu vou usar essa tábua A medida dela é 90cm por 1,95m Essa tábua era de um móvel das meninas Só que o móvel, gente, é uma triliche Eu não recomendo vocês comprarem as madeiras, são super frágeis Mas essa madeira aqui eu tive uma grande ideia de usar pra fazer a minha cabeceira A primeira coisa que eu fiz foi tampar os buraquinhos que tem na tábua Então pra isso eu usei massa acrílica É só você passar e esperar secar, bonitinho E logo após ter feito isso eu comecei a fazer marcações Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer marcações na extensão dela de 15 e 15cm Então eu marquei 15cm, e no 30 né, 15 mais 15 é 30 E passava a régua pro final, pra onde eu fiz a marcação E marcava novamente Isso eu fiz do começo até o final Gente, só precisa fazer uma bolinha assim, uma marcação bem pequena Pra você saber aonde que você vai precisar unir Então eu fiz tanto na lateral, na horizontal, quanto na vertical, nos dois lados E pra isso também eu precisei usar durex Isso, durex E o durex eu vou usar nesta hora, pra ligar os pontos É gente, de 15 em 15 eu vou fazer uma ligação entre eles E é legal porque você vai deixar bem retinha a sua linha, a sua marcação Pra que fique mais fixo ainda, você pode passar a sua unha, o seu dedo em cima do durex Pra ele ficar bem direitinho e não descolar, tá? Lembre-se da madeira estar bem limpinha também, gente Então eu também marquei a parte de baixo Quando chegou aí embaixo eu vi a necessidade de também fazer a marcação Porque senão não ia colar retinho Você pode pedir ajuda de alguém Que nessa hora é muito importante Terminei de passar a fita Fiz isso nele inteiro E só então, nele todo marcado, eu vou começar a pintar Então pra isso eu usei tinta PVA na cor lilás Gente, eu comprei essa aqui de 100ml da Acrylex Eu achei super prática porque é um potinho pequenininho Você paga bem mais em conta E você tem a cor que você quiser pra fazer as suas artes Vale a pena, gente Eu pintei a primeira parte E aí então eu escolhi as cores que eu ia usar Contei a quantidade de cores Então eu fui fazendo marcação pra eu saber onde que eu ia pintar Não esquecer E eu acabar pintando errado E ter que dar uma trabalheira Mas então eu pintei de rolinho Em outras partes também eu pintei de pincel também Usei o pincel, não tem problema Você usa o que você achar mais fácil pra você pintar, tá? Em seguida eu usei a tinta azul inverno Esse azul aqui eu achei muito lindão É lindo mesmo, gente Então é, você tá vendo? Esse aí eu pintei com um pincel E toda a parte, depois da parte lilás Foi a parte que eu pintei de azul Foi uma sequência aí que eu usei, tá? Trinta e sete miligramas deu, viu, gente? Eu dei duas de mão Esse aqui eu usei a cor rosa É só você ir pintando com calma Depois de tudo pintado Eu precisei dar a segunda de mão Nas partes dos cantos Com o pincel É mais fácil, gente E logo em seguida da cor rosa Veio a verde água Que ficou muito fofo Em seguida da verde água Eu usei o melão Que é um amarelão Espera secar direitinho Na segunda de mão Se for preciso Deixa de um dia pro outro Assim você vai ter certeza Que secou bem Você não vai acontecer De você pintar em cima Da tinta molhada E em vez de você pintar Você tá retirando tinta Então eu fui retirar o Turex E pra isso você pode pedir ajuda Das amigas Da filha De todo mundo É muito gostoso essa hora A gente retirar o Turex A Bárbara amou E eu também gostei muito Do resultado Então agora é só Pegar a tábua Opa, peraí Que encrencou o negócio Aqui no meu pé É O Turex Que foi jogado no chão Colou no papel E colou no meu pé Ai meu Deus Mas vamos lá Foco, Gi É só pegar a tábua E levar pro seu quarto No meu caso Eu precisei subir escadas Então eu não consegui Fazer isso sozinha Tive que pedir ajuda Do maridão Maridão Vem me ajudar Esperar, né Ele vim É Agora sim Levar lá pra cima Porque gente Nós somos fortes Mas às vezes Precisamos assim De ajuda E não é feio Pedir ajuda não É bom Os ossos agradecem Chegando já No nosso quarto É só colocar no lugar Eu coloquei bem atrás Do box Da cama E pra fixar ela Pra segurar ela Foi só empurrar Prensar, né A Cabeceira com o box Na parede E ela ficou bem presa Pra ajudar assim Na decoração Nesse ar assim Colorido Criativo Eu também usei Alguns vasinhos E ficou um charme Eu ainda quero colocar Também alguns quadros Decorativos Pra dar um charme a mais No quarto E aí Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Do meu quarto Eu sei que ele é muito simples Mas Há muito amor Nesse lugar Bom gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi uma cabeceira bem simples Mas Mas eu gostei do resultado Eu achei que deu um Trouxe uma alegria Mais pro quarto Eu achava muito esquisito Muito estranho A cama A box Sem cabeceira E pra mim no momento Não dava pra comprar Eu acho muito caro Ela é cara Eu acho cara Então por isso Eu resolvi criar E aí eu quis fazer algo Que fosse bem divertido Que deixasse o quarto Mais divertido E então Foi pensando nisso Que eu usei várias cores Mas você que é criativa Também Criativo Você pode usar duas Três cores Fazer de outras formas Geométrica O que você quiser Você pode fazer na sua Que eu acredito Que vai ficar legal E vai ficar a sua cara Bom gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se não gostou Tudo bem Eu tento melhorar No próximo Mas obrigada Por vocês assistirem Até o final Se ficou aí Deixa um emoji Pra eu saber Já deixa o seu joinha Também E até o próximo vídeo Um grande beijo Pra todo mundo Tchau tchau E fiquem com Deus